Oi Brasil, eu sou Claudemir Quick News e aqui o Beiço do Quiabo tem sabor da berinjela. Veja este caso. Eu vou contar para vocês o que realmente aconteceu hoje, sábado, dia 2. Um jovem morador no município de Vinhedo, interior do estado de São Paulo, pegou a tua moto e foi até Campinas, em uma tabacaria localizada no bairro Itatinga, no município de Campinas. Chegando lá, depois de um tempo, segundo informações e também de populares, Ramon Reis se envolveu em uma discussão, não se sabe ainda qual o teor dessa discussão, mas infelizmente ele veio a óbito. Por quê? Porque nessa discussão, segundo informações de testemunhas e populares, duas pessoas em uma moto tiraram a vida de Ramon Reis. E depois, apreenderam fuga. O que eu vou falar para vocês, Brasil, é que Ramon Reis é filho de um policial militar que por muitos anos serviu o município de Vinhedo, com seu trabalho, dando segurança à população da cidade de Vinhedo. Agora a polícia está investigando a causa do óbito. Ramon Reis, depois, mesmo assim, ferido. Saiu com sua motocicleta, alguns quilômetros, mas infelizmente não resistiu. O resgate foi chamado, chegou rápido no local, mas não teve condições de salvar Ramon, que já estava sem vida. Agora eu falo para você, para você, assassino ou assassinos, a batata de vocês só está começando a esquentar, tá bom? Eu quero deixar aqui uma mensagem para o Reis, policial da cidade de Vinhedo, pai do Ramon, que nós do grupo Quick News de Comunicação, eu, inclusive, Reis, estou à sua disposição. Nós vamos ajudar na investigação da polícia para trazer esses malfeitores e fazer com que eles paguem na justiça esta atrocidade. Por que, Brasil? Olha, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, independente de quem estiver certo ou estiver errado. A única pessoa que tem a capacidade de tirar a vida de alguém é Deus. O ser humano, não. Mas depois que Abel assassinou Caim, ou Caim assassinou Abel, enfim, aí começou a sapatifaria. Mas, eu quero dizer o seguinte, para esses dois suspeitos, que nós vamos, vocês podem entrar, olha, no buraco mais longe do mundo, que nós vamos encontrar vocês, e vocês vão pagar esta atrocidade, tá bom? Aqui do grupo Quick News de Comunicação, eu quero enviar as nossas condolências ao reis e a todos os familiares, aos enlutados, e que Deus possa, na sua infinita misericórdia, consolar todos vocês que realmente estão sofrendo. Eu sou Claudemir Quick News, e aqui o beijo do quiabo tem sabor da berinjela. Aconteceu? Aqui virou notícia. E este conteúdo eu quero também passar os créditos ao G1. Abraço, Brasil!